Salve rapaziada, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo pra experimentar um jogo diferente aqui no Roblox, tá bom? Pra quem conhece meu canal há um tempo, sabe que eu comecei aqui jogando All Star Tower Defense E mano, eu curtia pra caramba, curto, de vez em quando eu entro lá, dou uma jogadinha e tal Mas é aquele negócio, é que All Star acaba sendo aquele jogo que não tem tanto conteúdo pra gente fazer Às vezes não dá pra fazer vídeo todos os dias E mano, seguinte, hoje eu decidi dar chance pra um novo jogo aí chamado Ultimate Ultimate Tower Defense E cara, eu estou ansioso, pois eu quero testar o modo clássico Deixa eu ver o que eu coloco aqui, o que é isso aqui? Não, aqui não tem nada a ver, eu acho que o que eu tenho que ir é ali no modo clássico, mano Deixa eu ver se eu consigo jogar sozinho aqui Eu acho que é eu que escolho, mano É, aqui mesmo, iniciar jogo, pronto Começamos Meu cachorro, mostra meu cachorro, pra dar sorte Oi, eu sou o Birtô Tá, filho, qual dificuldade a gente vai escolher? A gente vai escolher no fácil, né? Porque a gente é noob Ai, gente, eu amo ele Meu papai vai jogar agora, tá? Então vamos lá, mano A Tower Defense, eu vou colocar aqui, ó O Homem de Ferro aqui, mano Máquina de Guerra, na verdade Ó, toma Caramba, mano, olha que da hora, velho Tem herói aqui, mano Que diferenciado tá Onde tá a minha grana? Eu acho que é esse aqui embaixo Vou colocar um Robin aqui Tá, tem como atualizar Beleza Aqui a gente avança o Wave Duzentinho pra atualizar Já vou atualizar Eu comecei com eles, então, né, mano? Vou continuar com eles Bem da hora, que aqui é bem diferente Tipo assim, mano É os personagens mesmo Tamanho real E aqui também é tamanho real Não é miniatura Igual no All-Star Tower Defense E, mano Parece ser divertido, cara Parece ser divertido Vamos upando ele Agora ele tá dando 24 de dano Pelo menos aqui ele já pega um range maior O bom é que a gente já jogou All-Star Por bastante tempo Então a gente tem já, né Uma noção zona já braba De como a gente avança no rolê aí Bom Eu upo Será que eu upo esse aqui, mano? Eu vou colocar mais um Vou colocar aqui, ó Ó, já tem uns ali que são Que já tão correndo São tipo uns presidiário Aqui, cara Menu bem simples Mas funciona bem Eu acho que é essa que é a pegada Duzentinha ali Já vou trocar já Pular pro próximo wave Já vou aumentar aqui já E pode vir, mano Acho que a gente tanca suavão O Máquina de Guerra ali Topzera Tá Beleza Tamo safe por enquanto Tamo safezada Tá Vamos aqui 375 Já vai pegar Eu quero evoluir ele pro máximo, mano Pra ver o que vai rolar Atualizei Nossa, o próximo é 750 Vamos ver se vai mudar a animação Tá, ainda continua a mesma Mas, né Tá dando mais dano Tá dando 62 Tá dando 51 Cara, é bem mais dano Tá Vamos upar aqui o nosso Robin Que ele também merece Nossa, ele foi pra 110 de dano, cara Bacana, bacana, bacana Ainda tem mais personagens Que a gente ainda não liberou Eu quero liberar esses personagens Vamos ver aí, né Como é que a gente se sai, mano Vamos, mano Vou tentar deixar isso aqui no máximo Que eu quero ver quais são as habilidades dele Mas esse é de 50 Nossa, aqui Tem mais vida, hein, mano Mais tanca Eu acho que tanca Cara, eu vou colocar um Robin aqui E eu vou atualizar ele já, mano Que o Robin dá um dano filé, véi Tá, beleza Pra upar o Robin aqui é 500 Cara, aqui já tá vindo mais vida, véi Preciso tomar cuidado Que as coisas não estão ficando mais fáceis não, mano Deixa eu ver Nossa, eu consigo colocar um praticamente do lado do outro Tá, e pra eu cancelar Tá, é só clicar no boneco ali de novo Tá, vou evoluir o Robin Agora ele tá dando 251 de dano Tá, isso aqui é um boss? Não tá tomando dano? Tomou dano agora Nossa, tem 5 mil cacetada, mano Tá, eu acho que ele morre Eu acho que ele não passa não, véi Vou colocar mais um Robin aqui, véi Deixa eu pular o Wave Que daí eu vou pra esse Robin Aqui, ó Aqui eu acho que ele não passa não, véi Nossa, vai passar Vou colocar bem no cantinho aqui Que eu acho que o Robin Nossa Nossa, vai lá Robinzinho Tá, vou colocar o Máquina de Guerra Aí não passa Eu tenho certeza que não passa Tá safe Mac, Maczinho Tá, agora eu tô mais tranquilo Sei que nada vai passar E cara, tá muito massa, mano Tô curtindo, velho Tá muito legal Já vou pular também Que se exploda Eu quero o pá de novo aqui O Máquina de Guerra E vamos ver, mano Cara, que da hora, mano Eu não conheci o jogo Acabei vendo ali E curti, mano Achei diferenciado demais Tem algumas características aí Tipo assim, eu gostava pra caramba De All Star, né Isso aí eu sempre contei pra vocês Só que o problema é que, mano É... Acaba que não tem tanta... Se torna repetitivo e tal Isso aqui, como é um jogo novo As coisas mudam Ó, o ataque dele mudou? Não Mas ele tá dando bem mais dano 106 de DPS Que tá dando 78 Cara, o próximo é 1500, mano Pra juntar 1500 vai ser um porro Mas eu vou tentar juntar Que eu quero ver o máximo dele Já vamos pular pra próxima Vou atualizar você, mano Pra você dar mais dano Que eu tô achando que... Que vai... Que vou precisar, velho Se eu quiser ficar pulando as waves Nossa, mano Tomei Será que eu perco? Ah, não Tem minha vida aqui em cima, tá, Mac? Nossa, esse aqui tem vida, hein, velho Vou dar uma segurada, mano Mas eu acho que... Que coisa de boa Acho que... Que coisa de boa, mano Eu vou... Eu vou passar Vamos pra você E a gente atualiza você também Pronto Aí eu quero ver passar Cara, eu queria upar no máximo Mas eu vou ter que pegar um personagem Que daí tem grana e tal Ver como é que eu faço direito Porque eu tô querendo meter o louco Upando só um aqui E pode dar ruim Aqui morre Ele não passa Nossa, mano Os robins dão bastante dano, velho Cada chapuletada ali O negócio machuca, mano Atualizar esse aqui Acho que é mais... Acho que é mais jogo, velho Eu preciso de um personagem Que me dê grana Não sei se tem igual No All Stars aqui Que tem a Bulma Então vamos lá Tamo na Wave 18 Falta só mais duas Bem tranquilinho Bem de boa Aqui a gente tem muito mais facilidade Pra ver os personagens Pra se tiver que usar alguma habilidade A gente consegue utilizar Tem como vender qualquer coisa Qualquer coisa eu vendo um ali, mano Só pra ver como é que é Ele no level máximo Eu tô muito curioso pra ver Como que é o Máquina de Guerra No level máximo Aqui eles matam Eu tenho praticamente certeza disso Tá, lá mata Tá, vamos lá Atualizei Tá no máximo Aí, meu parceiro Conseguimos 189 inimigos derrotados Se eu tivesse derrotado todo Eu teria derrotado 190, mano Caramba, velho Que da hora, mano Eu gostei Gostei, velho Fiquei, tipo, aqui Impressionado com o jogo, hein, cara Nossa senhora Tô, tô, tô emporgante, hein Será que... O que será que eu preciso ter Pra eu poder girar a loja ali Pra eu poder conseguir as coisas Será que, tipo, eu tenho que ter gema Igual no... Ou será que eu posso girar com gold Bom, agora Eis a minha questão Será que pra girar O que será que a gente gasta? Deixa eu ver aqui Produtos Ahn... Deixa eu ver aqui Deixa eu vir aqui Tá, eu tenho Comprar 10 Comprar 1 Ah, eu acho que eu posso girar 1, mano Só que aí é com... Com o... Veio o Gus Tá Nossa, tem aqui Meu Deus Eu tenho que tentar entender isso aqui depois Mas beleza Deixa eu sair daqui Ah, eu tinha o Capitão América Não precisava ter... Ter comprado ele Equipar Vou desequipar E vou colocar o Capitão América, mano Vou colocar o Capitão América no lugar Torres Ah, tá Eles são chamados de torres Produtos aqui pra gente comprar Emojizinho Cara, eu vou mais um, hein, mano Aqui é meus amigos Nossa, mano Eu gostei, velho Gostei real do joguinho, mano Caramba Que da hora, velho Eu quero testar mais um Deixa eu ver Nossa, tem vários mapas pra gente Não, não quero ir com você, não Bom, dessa vez eu vim no Sub-Zero Vou colocar no Fácil Depois qualquer coisa eu tento outra coisa E, mano, agora o negócio tá diferente, ó A gente tem esse Gus aqui Que o bichão dá um daninho diferenciado Foi o que a gente girou ali, mano Vamos ver como é que vai ser aqui Como é que ele vai... Como é que ele vai se comportar Nossa, olha o range do Capitão América Vou colocar aqui, mano Tem maior rangezão Deveria ter colocado pra cá Vamos deixar os dois aqui por enquanto Quanto que é pra upar o Capitão América? É 200 E pra upar o Gus é 300 Beleza Olha, jogando o escudinho Brabo Cara, eu vou upar o Gus, mano Porque o Gus é bem mais forte, mano Nossa senhora Tá arrebentante ali, mano Praticamente mata, tipo, com um hitão, velho Eu gosto assim Aí, tipo, mano Eu tô ligado Talvez pode ser um personagem de cocô Bem simples Mas, mano Ele tá sendo bom aqui pra mim E já vou até pra próxima wave Já vou colocar aqui mais dano no Capitão América Pra ele ser feliz também, né Porque ele merece Ele tá matando, mano Tá matando O Gus ali dá o hitão E ele termina com o escudão, fi Cara, o legal é que aqui também tem heróis, velho Isso é bem bacana Porque, tipo assim No All Star É só anime, mano Não tem Não tem essa Tipo, ah Ó, tá vindo um monte, mano Vou colocar mais um Em vez de colocar outro Vou colocar mais um Aí, fi Agora não passa, mano É o corredor polonês Vou upar ele aqui, ó Deixa eu ver Não, acho mais fácil upar o outro, mano Que é 500 Aí a gente já upa E fé e força Aí, ó Pronto, mano Nossa, agora já aumentou muito mais o dano Uma espadada do Bitello E já mata Certeza, mano Nossa, tá vindo esses com muita vida, mano Pera, eu vou ter que dar uma segurada Será que eu tanco? Ah, matamos Nossa Com estilo ainda, mano Deixa eu já upar O próximo é 1.100, mano O próximo é 1.100 É uma graninha Embaçante Deixa eu ver aqui Quem é, então 1.100 375 Vou pro Capitão América Não sei se vale a pena upar Mano, eu não vou upar por enquanto, não Porque vai vir aqui Nossa, olha o tanto de bichão de gelo que tá vindo Tem 3 ali com 1.000 3 3 com 1.000 e pouco de vida Mas a gente tanca, mano A gente viu que a gente já é capaz Mano, eu vou colocar mais um Gus, velho Uai Não é proibido Posso colocar o que eu quiser Só colocar os Gus aqui Já era, mano Nossa Se eu soubesse, eu nem colocava o Capitão América, velho Larará Bom que aqui, mano Dá pra ver o dinheiro de quanto que os meus amigos ganham Nossa, tem Nossa, olha o tanto dos boys que tem aqui, mano Ah, vai tudo pra rala Nossa, mano O Gus dá muito dano, velho Nossa, pode mandar vir, mano Vou esquipar é tudo Vou colocar auto-skip aqui, ó Pronto Não quero nem saber Já tá auto-esquipado tudo Pode vir Vou colocar 1.100 nesse aqui Eu quero ver ele dar O dano que ele vai dar, mano Pronto, 1.100 Nossa senhora Agora é muito dano envolvido, cara Eu vou colocar ele no máximo, tio Não quero nem saber Quanto que é pra vender esse Capitão América aqui? 225 Ah, não vale muito a pena, não A única coisa que eu fiquei um pouco triste É que diferente do All-Star Tor Defense Quando a gente vai upando o personagem Ele muda de ataque Então, tipo assim Tem algumas coisas que são mais bem feitas Mas não tô querendo dizer que esse jogo aqui é ruim por causa disso Não, mano Cada seu jogo vai ter seu ponto forte Que é pra se tornar um diferencial de um outro jogo Tipo, querendo ou não São concorrentes O Ultimate Tor Defense E o All-Star Tor Defense Cada um tem, tipo assim Seu pró e seu contra, mano Nossa, eu quero muito upar ele pro máximo, véi Ele tá dando 500 de dano Tipo, por... Dano por segundo 6... 670 e 2 Chegou ali Caramba, mano É muito dano, véi Eu acho que se pá nessa wave Eu consigo comprar Último upgrade Nossa, eu não posso colocar mais Nossa, mano Vou tomar Mano, não acredito Cara Eu tomei, mano Nossa, eu fui na confiança ali que o Gus ia aguentar sozinho Nossa, eu não devia ter feito isso, mano Eu sempre quero o pau na torre só E eu sempre me lasco pra causa disso Porque quando chega o boss Eu esqueci do boss, mano Esqueci Mas, mano A gente tem que pegar mais 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 Personagens Mais coisas Eu não sei se dá pra Pra pegar Mano, eu vou tentar gerar mais um Eu não sei se vale a pena Eu não vou ficar gastando meu dinheiro com isso Eu tenho certeza que tem uma galerinha aí que manja Que vai poder me indicar Que vai poder me ensinar E a gente Bota tudo pra lascar E daí, mano Eu quero só ver Só dá-lhe Mano, eu gostei pra caramba Se vocês quiserem Eu posso trazer mais esse joguinho aqui no canal Então, mano Se você ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o likezão Tamo juntão Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E Fua